Oh 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 Shairos Lepz 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 Lá-lá-lá All I did is a time That was a trap in my heart Lá-lá Lá-lá-lá I know I'll be fine Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Añánim qué oscaróá Terima otroki Diari si miki si hushbu melken Satme Obscurata sum тоже Dindo se chainul se milltay Eu sou eu, eu sou eu, no night Eu não sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu Você, o que eu recebi, nunca foi feito Você, o que eu recebi, nunca foi feito Você, o que eu recebi, é tão grande Love me toda In the time you're in the night When the stars are shining bright Não me torna Você sente que em você é um um tensão Não me torna Não me torna Já me torna Não me torna Não me torna Não tome já Você, o que eu recebi Não me torna Amém. 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 Amém.